Olá pessoal, de volta aqui no canal Aprendiz na Cozinha com mais uma receitinha muito prática, muito econômica e muito saborosa. Hoje eu estou trazendo para vocês uma torta com recheio de sardinha e alguns legumes. Fique comigo aqui até o final da receita que vocês não vão se arrepender das dicas que eu vou passar para deixar essa torta muito saborosa, cremosa, muito suculenta. Quem ama torta, quem ama salgados, vai amar fazer essa receita aqui. Então fique comigo, não solte a minha mão, me acompanhe até o final. Não se esqueça, deixe o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Quem já se inscreveu, meu muito obrigado para que eu consiga crescer o canal e alcançar aquela tão sonhada monetização. Então pessoal, vamos aqui aos nossos ingredientes do que nós vamos precisar para a nossa receita da torta de sardinha. É uma torta bem suculenta, bem gostosa. Eu vou estar utilizando essa assadeira, essa assadeira retangular. Vou untar ela com óleo e polvilhar com trigo. Aqui eu tenho quatro tomates. Aqui a minha receita é dobrada, tá? Porque eu vou fazer duas tortas. Então eu vou utilizar aqui, aqui eu tenho quatro tomates. Na receita é só duas, mas eu vou deixar aqui a quantidade na descrição para vocês. Aqui eu tenho três cebolas picadas, cheiro verde, um pimentão picado, um creme de leite. Aqui tenho duas latinhas de milho, uma latinha de milho, uma latinha de ervilha, né? Aqui tem quatro sardinhas, tá? Eu vou esmagar ela depois, na hora de mexer o tempero. E para o tempero, para o recheio eu ainda vou utilizar, ó, chamichule, orégano e um pouquinho de alho frito. Esse é o tempero do recheio. Agora nós vamos aqui para a massa. Para a massa eu vou utilizar quatro xícaras de trigo, duas xícaras de óleo e 800 ml de leite. Lembrando que são duas receitas, tá? Fermento em pó. E para dar aquele sabor especial na nossa massa, eu vou utilizar dois tabletes de caldo de galinha. Só que eu vou, lembrando que eu vou bater a massa em duas vezes, né? Porque o liquidificador não vai aguentar bater. E para cada massa eu vou utilizar o queijo parmesão ralado, tá? Para cada receita. Então vão ser duas receitas, eu vou estar utilizando dois pacotes de parmesão ralado, tá? E a minha medida que eu vou estar utilizando é essa xícara de 200 ml. E para garantir aquele sabor bem gostoso da sardinha na nossa torta, eu peguei o caldo do molho que vem na sardinha, tirei aqui no liquidificador e vou bater junto com a massa, tá? Então aqui eu tenho o caldo de duas sardinhas, porque eu vou bater a massa em duas vezes. Agora eu vou acrescentar aqui o leite, o óleo, o trigo e levar para bater. E aqui, pessoal, eu tinha me esquecido de mostrar para vocês. Cada massa eu vou usar três ovos, né? Como eu estou dobrando a massa, aqui eu tenho seis ovos, tá? Aqui eu já coloquei os ingredientes líquidos, faltam só os ovos e o trigo. Lembrando, pessoal, assim que eu vou começar a bater a massa, eu já liguei o forno e vou deixar o forno pré-aquecido a 180 graus. Lembrando aqui, pessoal, ó, eu não coloquei sal, porque eu já vou usar o caldo e vou usar o queijo também, ó. Então, só que eu vou diferenciar agora. Eu vou usar metade do queijo numa massa, metade na outra e um queijo eu vou usar no recheio. Agora aqui, pessoal, eu vou batendo aqui, vou pulsando aos poucos para misturar os ingredientes. Prontinho, pessoal, ó, já bati a massa, experimentei o sal, aí acrescentei uma pitadinha de sal, tá? Agora aqui para o recheio, ó, nós vamos colocar aqui agora os ingredientes e misturar tudo para ficar bem agregadinho. Eu vou fazer isso aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, eu troquei aqui de vasilha porque aquela estava pequena. Agora aqui eu já coloquei, ó, todos os ingredientes do recheio, milho, ervilha, cebola, tomate, cheiro verde, a sardinha. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, chame churri. A gosto, viu? Tanto vocês gostaram. Vou acrescentar agora aqui o queijo ralado. E uma pitadinha de sal. Agora, pessoal, ó, já misturei todos os ingredientes do recheio. Por último, agora eu vou acrescentar um creme de leite. Por isso que eu acrescentei uma pitada de sal, né? Porque os recheios aqui são sem sal. O sal que está entrando aqui é só do queijo ralado e da sardinha, né? Então ia ficar sem sal. Aí eu acrescentei uma pitada de sal. Prontinho, pessoal, ó, metade. Metade da nossa massa já está aqui na assadeira. Agora a gente vai colocar o recheio e cobrir com o restante da massa. Vai ficar uma torta muito saborosa, gente, muito suculenta e bem recheada. Tem bastante recheio aqui. Então eu vou terminar. Prontinho, pessoal, recheio já na massa. Agora vamos cobrir aqui o restante da massa, né? Com o restante da massa vamos cobrir aqui o nosso recheio. Agora, pessoal, para dar aquele toque especial, ó, só polvilhar com orégano. Peraí que eu tô gravando. Só polvilhar com orégano e levar ao forno para assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Está pronta aqui. Volto com vocês quando a torta estiver bem assadinha para mostrar o resultado. Prontinho, pessoal. Acabei de tirar aquela torta maravilhosa do forno. Prontinho, pessoal. Acabei de tirar aquela torta maravilhosa do forno, ó. Está assadinha, perfeita. Um cheiro maravilhoso que está aqui. Essa torta eu não vou partir, porque essa daqui vai ser para alvorada de amanhã, cedo, né? Então eu não vou partir, tá? Eu vou deixar ela inteira. Se eu resolver partir e colocar em um outro recipiente para levar, aí eu mostro para vocês. Se não der tempo, já está aqui prontinha, maravilhosa, a nossa torta. Então, pessoal, deu tempo sim. Aqui a torta esfriou. Eu estou com um outro evento para ir à tarde, né? Que é um coral da escola. E essa torta vai ser para alvorada de amanhã, cedo. Então, eu vou colocar elas aqui em umas vasilhas descartáveis que eu utilizo para pôr salgados em aniversários. Então eu vou arrumar elas aqui na vasilhinha, porque não precisa ter a preocupação de devolver, né? Essa alvorada, o pessoal faz um desfile pela rua muito cedinho, bem cedo, umas 5 horas da manhã. E no final, para na escolinha para comer, né? Para tomar o café. Então, cada um da população, né? Cada pessoa leva alguma coisa. Então, nessas vasilhinhas aqui, não precisa se preocupar para devolver, né? Já pode deixar lá. Creio que todos vão gostar dessa torta. Todos que comerem, vai gostar, porque vai estar uma torta muito cheirosa, muito suculenta e apetitosa. Muito obrigada a todos por ficarem até aqui comigo e até a próxima receita, se Deus permitir.